Andressa Suíta não resistiu e mais uma vez reagiu ao Gustavo Lima. Eles surgiram agora mesmo e olha a reação da musa em plena segunda-feira. Bora ver e entender tudo bebezada. Só vem. Música Estava pausada na minha boca Menos um maluco, menos dois, menos três, menos quatro. Menos cinco, seis, sete mil. Música A musa não resistiu e foi logo colocando uma carinha apaixonada juntamente com o adjetivo pelo qual ela deve o chamar sempre pessoalmente. Lindo. E aí gostou? Então se inscreva no canal e ative a sineta das notificações para que o YouTube só te mande vídeos que você ama assistir. Igual a esse. E não esqueça de deixar o seu like e até mais bebê.